Fala galera, nós somos a banda Jet Samba Black E hoje a gente teve o enorme prazer de participar desse programa aqui Resenha musical com o nosso ídolo Claudemir Rastafari A galera que quiser conferir vai estar disponível no canal Música da gente No Youtube, é claro Dá o like lá e acompanha porque tá top Valeu, vambora Obrigado